Gente, eu não suporto injustiça. Não sei se você é assim, mas quando eu vejo uma pessoa humilde sendo espizinhada, sendo humilhada, meu, parece que é comigo, cara. Dói no meu coração. Eu fico assim... Às vezes eu acho que eu tenho que me calar, ficar na minha, mas me incomoda um tanto. Parece que eu tenho culpa, sabe, de não fazer nada e eu preciso fazer alguma coisa. Eu recomendo a todos vocês a lerem essa matéria que saiu hoje na revista Piauí. E ela fala de vários protagonistas aí, políticos, que foram eleitos pela tal causa animal, que eu digo que nunca foi pelos bichos. Começa falando do deputado estadual Rafael Saraiva, mostrando os casos de agressão às mulheres que ele comete em nome da tal causa animal. Depois passa pelo delegado Bruno Lima, que também já foi obrigado a devolver cachorro, cachorro que ele tirou de criança. Devolveu seis meses depois com problemas e também está respondendo aí o processo. Aí passa pelo caso do Becari, que foi lá em Santo André, tirou os coelhos de uma família, uma família humilde, que criava esses coelhos para alimentação. Aliás, ali na revista Piauí, nessa matéria, fala que o Becari tirou os coelhos e levou para uma ONG. Não é verdade, viu o repórter da revista Piauí? A veterinária que foi com o Becari lá e que alegou que tinha maus status não foi para a delegacia, porque a tal ONG que ela alega nos vídeos não existe, ou não existia naquela época. Então, ela não foi para a delegacia. Lá no boletim de ocorrência não consta a presença dessa veterinária, o depoimento dessa veterinária, nem a suposta ONG. Então, por isso que o Becari foi para a delegacia, levou lá a vítima, o Marcos, e depois teve que soltar e ficou por isso mesmo, inclusive respondeu o processo, por calúnia, difamação, danos morais, e perdeu, perdeu e recorreu. Sabe que tem mais grana, vai enrolar o pobre Marcos aí por causa de pouco mais de 20 mil reais. E depois ele conta o caso do Felipe, se não me engano o Felipe Santos, dá uma lida lá na matéria, mas que teve a sua casa invadida, teve os seus animais expropriados, foi preso, e depois no decorrer do processo foram mudando. A vizinha que falou que o Felipe batia nos cachorros disse que nunca viu, mas que os cachorros latiam muito, invadiram porque tinha muito cocô e os cachorros passaram fome. são coisas que contradizem e são elemento repetitivo. O cachorro passa fome, mas faz cocô. Tem muito cocô, mas não tinha nação. Ou seja, cagou o quê? Vento. Não faz o mínimo sentido. E as coisas foram mudando. E quem emitiu o laudo de maus tratos? Marina Passadori. Quem é a Marina Passadori? Marina Passadori é aquela lá de 2018, que fez um laudo sobre aquele monte de bulldog que foi enfiado em dois carros, que depois veio uma veterinária forense e fez um contra-laudo e disse que morreram cães por conta do transporte. Essa veterinária é a mesma que assinou o óbito daquela borzói lá no começo de 2019, que dois anos depois foi encontrada viva. Ou seja, o Becari, o Saraiva, eles têm a mesma postura. Eles levam o veterinário deles, que emite um laudo ali na hora, que bate com o discurso, com a narrativa deles. Depois, o processo não foi bem assim e tal. E, graças a Deus, alguns juízes estão despertando para esse modus operandi. Agora, observe. Tanto Felipe Becari quanto Bruno Lima se elegeram depois deputados federais em cima da pauta da causa animal, mas depois de não fazerem absolutamente nada pelos animais, se licenciaram e hoje ocupam cargos de confiança nas secretarias do Estado de São Paulo. E é assim, a história se repete. Bom, recomendo a vocês a ler essa revista Piauí e prestem muita atenção, prestem muita atenção, porque essa causa animal nunca foi pelos bichos. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. E até a próxima, né?